É a ébola portuguesa. É um vírus, supostamente transmissível pela água. Sei que foi uma doença que se originou agora na região de Lisboa, mas não sei nada científico. Uma bactéria? Não sei. Sei que é uma doença provocada por um micróbio, assim, exatamente não. É um vírus. É transmitido pelo vapor de água. Pelos espirros, pelo contacto com as outras pessoas. A janela é a partir das gotas de água, por exemplo, dos chuveiros, outros chafarizes que nós inalamos e é a partir daí. É pela água e pelo contacto de saliva e qualquer coisa. Ao que sei, é através dos gotículas de água que nós respiramos e a partir daí ficamos infectados com essa doença. Não faço a mínima ideia. Vomitar? Não. Não sei. Gripe? Não sei. Tipo pela gripe? Febres, gripes? Não sei mais. É. Ia um hospital para ter a certeza que estava realmente tudo bem e que não tinha isso. Ia para o hospital. Ligava para a Línea Saúde 24, 408, 24, 24, 24 Sim, penso que sim Há um episódio do Dr. Aldo em que o gajo tinha legionário e foi curado, portanto, acho que não é mortal Sei que há tratamento, não sei qual é o tratamento Num hospital, de certeza, é que lhe dariam o melhor dos tratamentos Deve haver, sei Eu tenho conhecimento, acho que há um antibiótico que pode reduzir isso Agora, se é cura certa, não tenho certeza Sim, penso que sim, como os sintomas são como uma pneumonia Claro que se pode agravar com os antes da idade e os problemas que uma pessoa já tenha Mas, de resto, acho que sim, acho que há cura Parecia uma burra